E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoroi, então eu queria que eu lançou um vídeo para vocês. E eu resolvi trazer esse jogo, galerinha, porque esse jogo lançou agora, dia 15 de novembro. E é um jogo meio que interessante, tem uma pegada boa com a minha realidade de vida, na questão de hospital, essa rotina. E é um jogo que se baseia em, para a gente ter esperança, ao menos o que os desenvolvedores propuseram aí. Eu vou estar jogando o jogo pela primeira vez, então eu também vou estar descobrindo com vocês. Mas em si, parece um jogo bem interessante. Então vamos lá, vamos conhecer? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 E Estamos no jogo É O jogo está bonito Ela também Gatona Ah Galerinha Como que eu conheço isso aqui Mais do que a minha própria casa Ah Ah Dando uma deslagadinha Marota Como que o jogo lançou agora galerinha É normal Tem umas travadas Tem uns gargalos Até porque eles Costuma lançar muito jogo Mal otimizado né Ah L Para correr Zoom O que é isso aqui Terapia Intensiva Terapia Hum 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 Esse foi Onde está todo mundo? 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 É um elevador. Eu acho que não me faz sentir melhor. Está o grande, hein? Eu não acho que eu poderia comer agora. É, então tem alguma coisa com o crânio, com uma logia de Kirin, de Kirin, de Kirin. Eu acho que é para fazer transplante e transfusões, né? Não dá para pegar nada. Eu recomendo, galerinha, vocês assistirem ou verem esse vídeo com um fone de ouvido ou um headset para vocês ouvirem os efeitos, tá? Da respiração, do silêncio. Não, por favor. Não dá para pegar nada. Não dá para pegar nada. Ok, vai. Eu acho que eu vou levar as ruas. Eu acho que vocês não deveriam escolher não, hein? Eu acho que vocês não deveriam escolher não, hein? Ela está numa situação que não é para escolher. Eu não tenho nada mais a dizer para vocês, Mia. Oh, você não está ouvindo para mim. Eu comprei isso. Mia, agora, essa discussão está terminada. Você acha que é minha culpa? É sua culpa. Estão tão incapazes. O que aconteceu? Hum... Hum... Será que você era alguma... Enfectologista? Hum... Hum... O que é isso? Data de publicação. Porto Lê. Tela Azul da Morte. O dano? Mais alguma outra coisa? Hum... Vamos lá. Espera aí, deixa eu salvar um negócio aqui. Espera aqui, não. Eu usei o código do livro, né? Não parece que eu possa ir assim. Espera! Vem de volta! Isso é louco. Hum... Hum... Eu perguntei se isso é bom. Isso é bom. Não é uma vida, mas... É uma parte da vida. Fique comigo. Eu prometi que isso faz sentido. Desculpe. Mas você percebe como você soa agora? Uma parte da vida? O que eu estava falando? Hum... Está mais para um vírus, hein? Não. Mas outra coisa aqui? Não. Hum... Não. 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 Lembrando aí, galera. Quem quiser ler com calma para o vídeo, tá? Porque... Senão... Come muito tempo. Do vídeo. E temos que mostrar o máximo possível para vocês aqui, né? O hospital aqui é muito bem equipado, hein? Poxa! Hum... Se eu tivesse a metade desses hospitais pelo Brasil afora, eu ia salvar tantas vidas. Não. Tabela periódica. Elementos. Eu vou tentar o meu padrão aqui. Oh... Ok... Sample de sangue? Espera... Eu me lembro... Os testes. Hum. Tá, vamos tentar na base da teoria aqui, me parece que ela é uma infectologista. Uma cientista, e esse garoto ali, tinha uma doença rara, e ela tava estudando. Ai, eu tenho que lembrar a senha aqui, eu não tenho que lembrar do outro número aqui. Tem inventário? Não tem, eu não lembro de ter visto outra senha. Vou bizoiar aqui. Vou ter que dar uma bizoiada de novo. Será que dá pra voltar? É, não dá pra voltar. Ferrou, minha amiga. Acho que tem 100 aqui. Tá, esse aqui pode interagir uma vez só. Não vi nenhuma assim aqui. Será que é a mesma? Ah! Ele já falou tudo, né? Não? Era esse mesmo, hein? Meu amigo, como é que eu vou adivinhar a senha aqui, meu amigo? É, alimentar. É, alimentar. Não tem, não tem nada. Não tem nada. Ah, é que... Tá, isso aqui é um puzzle, hein? É um puzzle. Tá, eu acho que eu saquei, hein? Tá, deixa eu ver aqui... Muito obrigado, minha jovem, mas... O.S. Oh, lá está. No meio. Osmium. Osmium é elemento 76 e bromine é 35. Calma aí, senão não me confunde, espera aí. 35 eu já achei, agora... O e S. Então, isso deveria ser... 3576. Meus amigos... Tá, é... 35... 3576. Ah, é... Não se preocupe, Mia. Nós vamos atravessar isso. E agora eu estou falando comigo, ótimo. Ahn... Talvez eu possa usar isso. Espera aí. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Provavelmente uma boa ideia. Livro, uma coisa. Nada, né? Tá certo. Esse jogo seria muito top se fosse no estilo Resident Evil também. Hum, vai. Hum, quem trabalha aqui tem um trabalho fácil. O que é isso, Mia? Você já tá respirando assim? Isso, dá uma travada. Maravilhosa. Eu acho que eu posso mover isso. Tá bom, não chega, né? Isso é incrível. Isso é incrível. Por enquanto, ela tá mandando, né? Olha isso. Isso é pior do que eu pensei. É isso que eu estou tentando te dizer. Sim, nós estamos de Vesta Labs. Não, apenas ela. Nós temos um ofício dentro. Nós fazemos um pouco de trabalho no site. Você está feliz que eles nos deixam até agora. Esse lugar é um desastre. A toda cidade vai ser um desastre. Não se catástrofizem. Eu estou sendo realista. Tá certo. E aí? Não, não. 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 Agora. Vai! Tá bom, não é? Chega! Opa! Tem um caminho aqui. Se tem caminho, é capaz de ter alguma coisa, hein? Finalmente... Oh, vamos lá! Oh, não! Como poderia acontecer? Nossa, lembra demais! Demais, demais, demais! Tá, agora... Agora que a gente vai... Não deixa a gente passar... Que legal... Difícil, hein? Pra onde aqui? Ah... Ei! Quem? Um... 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 Ah... Eu preciso ir por aí... Um... Tem que deixar pra interagir... Ele é um lugar que eu não sei. Opa! Então antes... Tem que pisar, né? Pisar porque vai que tem alguma coisa. Inscreva-se. 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 Oh, o que isso? Better make sure! . 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 Será que tinha outra coisa ali? Não, não tinha. Não vi nada aqui não, hein? Ah! Gretinha do lugar. Oh, agora começou a ficar interessante, hein? Oh, o que é isso? Você não pode escutar de mim. Boa noite, Mia. Não deixe muito tarde. Eu não vou. Eu só me sinto que estou na frente de isso. Não se esqueça que as luzes turnam automaticamente. Eu sei, eu tenho a backup. Acredita-me que você vai ao mesmo tempo de dormir. Sim, claro que eu vou. A backup light. Hmm. Ah, tem que ser um caminho passado. Ah, parece que funciona. O que será que é isso, hein? Será que o vírus evoluiu? É bem capaz, hein? Atenção. CE Certificado PPE é necessário nesta área. Informe seu supervisor imediatamente se você não tem equipamentos de proteção pessoal. Atenção. Atenção. Ah, a luz é só temporária, hein? Não dá para passar. Não dá para passar. Estou vendo esse negócio me dar um susto ainda. Descobre. Essa estava um pouco tecnológica, hein? Hum Tem alguma outra coisa aqui que eu com o comando? Não. Ah, eu acho que eu entendi. Ah, eu acho que eu entendi. Vamos lá, vamos descobrir o que está acontecendo. Estou curioso. Hum. É, eu juro que você não gosta de mim não, hein? Não me dá nada. Hum. Ah, aqui eu estou voltando. Aqui você não abre, aqui também você não abre. Opa. Hum. Não, como é que era mesmo? Hum. Hum. Opa. 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 Como é isso? Ah tá, saquei. Como é que eu... Eu ainda não estou convidado. Podemos fazer alguns testes. Não, é muito tarde para isso. Ela faz essas leis de lógica que são fancíveis. Além disso, se nós gastamos meu financiamento em... Oh... Oi, Mia. Não me preocupa, apenas pegando algo. Eu acho que ela ouviu você. Isso é tudo bem. Eu diria o mesmo coisa para ela. Eu acho que ela está pesquisando algum vírus, alguma bactéria que pode ter evoluído. Claramente tem inspiração na Covid, né? Porque é uma das coisas que a gente passamos recentemente, né? Que ainda... O que ainda... Pode piorar, né? Porque a Covid não sumiu, né, galerinha? A Covid está aí. Ela não vai sumir assim, do nada. A gente só está um pouco imune a ela, por enquanto, né? Enquanto ainda a gente tem... Um pouco mais de... Resistência. Ah... Ah, claro. Bom difícil de estar nessa vida, vamos. Então... Eu acredito que ela é um cientista. Pesquisou... Estava pesquisando esse vírus. Essa evolução desse vírus. E esse vírus pode ter dominado o mundo, né? Ou só a cidade. Mas... O que não está me... O que está me deixando receoso é saber o que aconteceu com os humanos. Cadê os humanos? Não que seja muito importante, mas... Estão sempre fora fora, agora, também. Se que todos eles são. Fá. Mas... Se isso... Dominou Dominou os humanos Deve ter algum motivo, né Ou algo aconteceu Algo pode ter acontecido Tá, tem um gerador ali Tá Vai não? Ah, legal, você não volta Então, só que você sobe Minus opa Tem alguma sequência, né? Ah, tinha uma sequenciazinha Ah, tinha uma sequência Ah, tinha uma sequência E aí Ah, tinha uma sequência Eu acho melhor não sair vazado aqui, hein Que legal Impressionado que você tá andando sem nada Sem uma arma, sem nada Ah, tinha uma sequência Opa Deus salva porque tem alguma coisa Vou subir aqui, não Não Está alguma coisa aqui, mas não estou vendo nada Não tem nada aqui Sobe aqui, não Sobe É, agora eu não sei para onde a gente vai Blackout aqui Ela não pula Opa Bom galerinha, está dando uma hora desse jogo aí Um jogo bem, bem da hora e misterioso E realmente eu vou continuar julgando ele Porque eu estou curioso Para saber o que está acontecendo Eu já tenho minhas teorias aí Para mim eu acho que é Eu acho que era um vírus mesmo E esse vírus evoluiu, né Então Um Trabalhar em algum lugar seria ótimo Só para sair da cidade por um tempo Viver em algum lugar, sony Eu tenho a residência Oh, certo A residência Eu quero dizer, eu sei que isso é importante para você Ah, James Não, eu entendo Você tem que se concentrar no seu trabalho Eu só pensei Talvez você poderia tomar um descanso, você sabe James Por que você está aqui? Então Pode ser isso também, né Mas Só julgando para ver Bom, mas enfim galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Ou não Não deixe de comentar Dá um tapa no like Galerinha Um like ajuda demais a conta E é grátis 0800 E se você não é inscrito Se inscreve no canal Toca o sininho Perceber notificação E é isso aí Galerinha Kotaro Hitokiri Saino aqui Falou Até mais E Sayonara Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Biochemistry? I figured, but still. Why is that funny? I mean, that's just... You have to be smart to do that. And here I am with my cameras, like, Woo, look at me. I want to make a movie. Meanwhile, you're going to save the world or something. That's cool. You're a cool person.